Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo dica de tailandês para vocês. No vídeo anterior nós vimos como se diz oi, olá e tchau, bye bye em tailandês, ok? E agora nós vamos ver como se faz aquela clássica pergunta, como vai você, como está você? Então vamos ver aqui como se diz isso em Thai language, em tailandês, ok? A língua do país de Sião, como é a chamada Tailândia há algumas décadas atrás. Então, começando, para se dizer como vai você, diga simplesmente, sabay di mai, sabay di mai, ok? Temos aqui em tailandês, temos aqui a transliteração, a maneira como se fala para facilitar, ok? A nossa vocalização, ok? Sabay di mai, como vai você, como está você? Temos a tradução aqui embaixo, certo? Nós dizemos, como vai você, como está você, como vai indo, como estão as coisas? Então, esta é uma das maneiras de se dizer isto em tailandês, de se fazer esta pergunta clássica. Em todos os idiomas, em todas as línguas, em todos os estiletos, em todos os povos. Só que aqui é em tailandês, cada ovo, cada língua tem a sua característica própria e não é diferente com esse maravilhoso idioma. Com essa grafia também interessante, bonita e artística. Fala a verdade, diga se não é artística, ok? Então, para dizer como vai você, como estão as coisas, como vai indo, diga sabay di mai, sabay di mai, sabay di mai kappa, sabay di mai kappa. É muito interessante e é muito importante que não se esqueça da forma de polidez, da forma polida, certo? Desse sufixo que caracteriza a polidez, a educação, certo? O apreço pela pessoa com quem, com a qual você está falando, certo? Então, sabay di mai, como está você? Como vai você, como estão as coisas? E a resposta a esta clássica pergunta é isso aqui, sabay di kappa, ok? Não repita o mai, certo? Que caracteriza a pergunta. Diga tão simplesmente, você vai responder. Então, simplesmente sabay di kappa. Olha aqui o kappa, que é a forma que caracteriza, o sufixo que caracteriza a polidez, que mostra que você é uma pessoa polida, educada, respeitosa e que tem apreço por seu falante ou pela pessoa com quem você fala, certo? Com seu interlocutor. Então, isso é muito, muito importante, certo? Nesses países orientais. Essa forma característica de expressar respeito pelas pessoas com quem você fala, certo? Principalmente se forem pessoas de mais idade que você, certo? E se forem pessoas também de uma posição hierárquica avançada ou mais elevada, melhor dizendo. Estas línguas exigem que se mostre respeito por estas pessoas, por um interlocutor como estes, certo? Sendo uma pessoa de uma posição mais elevada, sendo uma pessoa de mais idade ou com relação ao parentesco, ao grau de parentesco, também tem que se usar esses sufixos que são tão importantes nesses idiomas, certo? Mostrando-se, então, respeito para uma pessoa com quem você está falando. Então, responda sabay di kappa, ok? Use sempre o kappa no final das suas frases, ok? Use sempre o kappa. Se você é homem, claro. Se você é homem, você usa o kappa. A mulher vai usar o kappa, ok? Então, uma mulher vai responder sabay di kappa. A mulher vai usar sempre o kappa no final das suas expressões, no final das suas frases, no final das suas palavras, ok? Sabay di kappa, ok? É interessante que até para dizer sim, os tailandeses usam, certo? Esse sufixo, ok? Uma simples palavra como sim, chai. Eles usam o kappa ou o kappa. Então, respondendo sim, os tailandeses, usando esse sufixo de respeito, ele não vai dizer tão somente sim, tão somente chai. Mas chai kappa, se ele for homem, ou chai kappa, se for mulher, ok? Então, é bem interessante que você preste muita atenção, ok? No modo de falar, na maneira de falar, na maneira de usar, de utilizar-se de determinadas línguas estrangeiras. Assim como em um país africano, você, ou nós, ou qualquer viajante estrangeiro, deve chamar os homens de mais idade de papa, de pai, e as mulheres de mãe, de mama, ok? Porque isso, nos países africanos. E que também, em alguns casos, vale para a Tailândia. É muito comum as pessoas chamarem as mulheres de mais idade de me, ou de mãe. Ou, o homem de mais idade, chamá-lo de o, que quer dizer pai, ok? Mas, no mais, no cotidiano, usa-se esses sufixos, o kappa e o kappa, ok? Valeu, tchau, tchau, bye-bye. Então, sabai de mãe, como vai você? Então, você responde, se você for homem, sabai de kappa, eu estou bem. Se você for mulher, você responde, sabai de kappa, estou bem. Valeu, bye-bye. Deus abençoe grandemente você, juntamente com toda a sua família. Tchau, tchau. Deus abençoe.